Somente o Brasil dá acesso ao seu mercado. Nós não temos acesso ao mercado dos outros parceiros. Essa política, na percepção da FIENG, é extremamente nociva aos interesses brasileiros. Vou falar sobre um tema relevante para a nossa sociedade, que muito tem sido discutido recentemente. Se trata da abertura comercial. Gostaria de trazer algumas informações para o debate. E também desmistificar alguns pontos. Primeiramente, abertura inlateral. O que é isso? A abertura inlateral é quando o Brasil se coloca diante dos outros países e diz vou reduzir as minhas alíquotas de imposto de importação de determinados produtos. Sem que vocês deem nada em contrapartida para o Brasil. Ou seja, somente o Brasil dá acesso ao seu mercado. Nós não temos acesso ao mercado dos outros parceiros. Essa política, na percepção da FIENG, é extremamente nociva aos interesses brasileiros. O Brasil tem muito a evoluir em acordos comerciais. É um dos países com o menor número de acordos comerciais. Por isso mesmo, é uma noiva cobiçada para fazer esses acordos. Porque quando se tem poucos acordos comerciais, a vantagem de ter acesso àquele mercado é maior. E o Brasil precisa desses acordos comerciais porque eles também garantem acesso aos produtos brasileiros. Como o Brasil é um mercado com poucos parceiros, ele pode exigir mais daqueles que vão fazer acordos de livre comércio conosco. Essa tem sido a posição da FIENG. E de defender acordos de livre comércio que fazem sentido para o nosso povo. Acordos de livre comércio prioritariamente com países da União Europeia, com os Estados Unidos, com nossos parceiros da América Latina, que têm economias complementares às nossas. Esses acordos podem gerar empregos no futuro, podem gerar uma transformação na nossa vida econômica. Além disso, temos defendido que antes de uma abertura econômica mais expressiva, temos de retirar o custo Brasil. O custo Brasil gera condições desiguais de competição do Brasil com os outros países. Principalmente aqueles custos que a FIENG está denominando custos ocultos. O que é custo oculto? É algo que não é imposto, mas que o Estado está exigindo das empresas que arque com custos que seriam seus. Sem criar um imposto para isso. Criando obrigações que são disfarçadas e se tornam um custo financeiro para as empresas. Exemplo, contribuição ao desenvolvimento energético. Mais ou menos 20% da conta de luz de todos é, na verdade, um subsídio cruzado para o baixa renda e para o irrigante, por exemplo. As pessoas não sabem disso, mas ao pagar a conta tem lá 20%. E não é um tributo. Ao não ser tributo, o produto importado, quando entra no Brasil, não paga. E ao exportarmos um produto brasileiro, aquele imposto oculto vai com o produto, porque ele não pode ser desonerado, porque não é imposto. Ou seja, perdemos competitividade para competir com os concorrentes importados e perdemos competitividade para exportar o nosso produto. Portanto, retirar custo do Brasil é fundamental. Nos nossos estudos, aproximadamente 17% do custo industrial são custos ocultos. Ora, se a alíquota de importação brasileira é de 12,8%, na verdade a indústria brasileira tem uma proteção efetiva negativa de 4%. Tanto é que a penetração nos produtos industrializados no Brasil já chega a 24%, muito semelhante aos países da OCDE. E pior ainda, na matéria-prima da indústria chega a 27%. Ou seja, nós estamos tirando a oportunidade dos brasileiros de produzir aqui e dando emprego fora do Brasil, por conta do custo oculto, por conta do custo do Brasil. Então, a agenda da FIEM tem sido uma agenda incisiva em retirar o custo do Brasil, em retirar tudo aquilo que onera aqueles que produzem no nosso país, aqueles que geram emprego e renda aqui. Não podemos mais deixar o desenvolvimento brasileiro de segundo plano e favorecer os nossos parceiros comerciais, os nossos concorrentes internacionais. Temos de valorizar as empresas brasileiras que geram emprego e renda aqui, sejam elas multinacionais ou sejam elas de capital brasileiro. Mas empresas brasileiras são aquelas instaladas em solo brasileiro. Esse é um ponto que a FIEM não irá abrir mão. Peço a todos vocês, líderes, divulguem esse vídeo para os nossos parlamentares, para que entenda a real situação da indústria e o potencial que a indústria tem de transformar o Brasil. Que com as condições isonômicas em relação aos nossos parceiros, não teremos menor dificuldade em crescer em taxas elevadíssimas, em reduzir de maneira drástica o desemprego no Brasil. Mas precisamos que a agenda de retirar do custo do Brasil seja retomada imediatamente, antes de qualquer abertura comercial mais incisiva. Um grande abraço a todos. Que? 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 O que é isso?